A Lei Federal 12.977-14 de desmonte visa regulamentar a atividade de desmonte de veículos e evitar o comércio de peças ilegais. É extremamente proibida a venda de equipamentos como airbag, freio e cinto de segurança. Com isto, visa-se evitar um aumento de furtos de veículos no Brasil e também reduzir esse número que é muito grande. Lembrando que essas peças usadas, que são comercializadas, não podem pertencer ao sistema de segurança do veículo, como freios, airbags, cintos de segurança. Nesses casos, essas peças deverão ser destruídas. Em Minas Gerais, a lei está passando por adaptações. Uma delas é a implantação do sistema virtual para o cadastro de peças automotivas. Em 2016, o DETRAN deve emitir orientações de como será a fiscalização. Nosso país tem um número muito grande de furtos e roubos de veículos e a partir do momento em que se regulamenta a comercialização dessas peças, inibe realmente o comércio clandestino. Com isto, o DETRAN deve implementar orientações agora no início do ano de 2016 para que possamos exercer fiscalização sobre esses estabelecimentos. Santos atua há mais de 30 anos no ramo. Recentemente, ele regularizou a empresa de acordo com as normas estabelecidas. Para ele, a medida favorece e muito. Vai ser muito bom. É bom para todo mundo. É bom para mim e não muito bom para as outras pessoas, eu acho. Este cliente se sente bem mais seguro em fazer uma compra com nota fiscal. Tem procedência, tem nota fiscal. O cliente, pelo menos, sabe o que está pondo no carro. Tanto para mim, transportado aqui para lá. É mais seguro.